Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Thiagami da Furious Games E hoje eu vou estar fazendo um tutorial aqui meio maluco para vocês pelo seguinte Tem muita gente me procurando, perguntando como que funciona, como que liga os botões Camba LED Que eu costumo utilizar nos meus arcades Então eu vou estar passando para vocês um tutorial aqui, vou tentar ser objetivo Para auxiliar a galera que está utilizando esses botões aqui Para quem não sabe, esses botões aqui são mesmo que o Nicolai Baolida utilizava Quando a gente fazia os reacts aqui no canal, né? Assistindo Coffee 2002 UM E eu sempre apliquei eles nos meus arcades aqui E a galera acha muito bonito E tem curiosidade de saber como é que liga ele Bom, é simples Aqui, esse botão geralmente vem com esse chicotezinho aqui E ele só tem um jeito de ligar Aqui é um positivo e um negativo, beleza? O positivo aqui é o vermelho e o negativo é o pretinho aqui Se você quiser que todos os botões fiquem acesos juntos Plugou o cabo USB, vai ligar o arcade inteiro Você vai fazer o que? Você vai pegar os 5 volts da plaquinha Isso aqui é uma placa da Second Impact Que eu tenho Aqui, ó Patrocinador oficial da Furious Games Você vai pegar aqui os 5 volts direto na plaquinha Tá vendo? Tem aqui o pino dos 5 volts aqui Não sei se vai dar foco ali, ó Mas tem ali, ó O segundo pino de baixo para cima aqui, ó 5 volts Você vai pegar esse pino aqui Vai puxar um fiozinho e vai ligar nesse fio vermelho aqui Tá vendo? E esse fio vermelho você vai ligar com outro fio vermelho do outro botão Do outro botão, do outro botão Quantos botões você tiver Esses dois aqui é da Micro, tá vendo? Esse aqui é o comando Esse aqui é o LED Esse aqui é o LED Esse aqui é o seu botão aí O comando que você vai estar dando Chute fraco, soco fraco, chute forte Esse camarada aqui Beleza? Então se você quiser que liga tudo junto Vai pegar o fio vermelho aqui Vai pegar o fio vermelho e vai ligar nos 5 volts todo mundo Vai pegar o GND O Ground aqui, o Terra Tá vendo? GND aqui pode ser esse, pode ser esse Qualquer terra E vai ligar aqui no preto E esse preto aqui com o preto do outro botão Do outro, do outro, do outro Quantos botões você tiver Assim quando você plugar o cabo USB Todos os botões vão ficar ligados junto Beleza? Não vai ter distinção nenhuma Você vai poder apertar o botão lá que ele não vai acender Mas a galera tem curiosidade de saber como é que faz pro botão piscar Quando você aperta aqui e ele acende Aperta e ele acende Aperta e ele acende Que é o que a galera mais curte Então como é que funciona? É simples também Não tem muito mistério não Geralmente Sai da plaquinha Um negativo Tô falando pra placa de negativo comum Tá galera? De positivo comum Muda um pouquinho o processo Mas geralmente Só aquelas chinesas amarelinhas que são assim E aí seria um outro tutorial Mas vamos lá Geralmente como é que funciona? Sai aqui um negativo Um GND aqui E entra num pino da micro Aí esse camarada aqui Entra no outro botão No outro botão No outro botão No outro botão E assim sucessivamente A gente chama de comum Né? É o negativo Comum Esse aqui alimenta todos os botões Aí esse outro pino aqui da micro Sai um fio Que vem pra plaquinha Aí ele é o chute fraco Soco fraco Chute forte Né? São todos esses botões aqui X, bola, quadrado, triângulo Sacou? Então ó Como é que você vai fazer Pro LED acender Quando você pressionar o botão O positivo continua a mesma coisa Sai os 5 volts Alimenta aqui o positivo E alimenta todos os outros botões Sai o negativo Alimenta o pino da micro aqui E alimenta todos os outros botões Porém esse negativo aqui do LED Você vai ligar ele junto Com o fio Que vai pra placa Ou seja Se esse segundo pino aqui Ele tá indo pra plaquinha Ele tá ligando lá no X Você vai ligar esse cara aqui Junto Com o fio Que vai pro X Você pode ligar na micro Ou pode ligar na plaquinha O que for mais fácil pra você Desde que ele esteja ligado junto Com o fio que vai pra placa Por quê? Você vai ter aqui Essa plaquinha aqui Como é que funciona? Quando você joga um zero aqui Joga um terra aqui É quando a plaquinha Processa Entende o sinal E te dá o comando Entendeu? Ou seja Você vem com o negativo pra cá Quando você pressiona isso aqui Nada mais é do que o interruptor Você apertou Você tá juntando esses dois terminais aqui Você tá dando um curto aqui Juntou esses dois terminais O zero volts aqui Tá vindo pro X O processador entende que é o X E dá o seu soco fraco Seja o botão que você tá apertando ali Então quando você O que você vai fazer? Você vai pegar esse camarada aqui Que é o negativo E vai ligar junto com o fio Que vai pra placa Se você fizer assim Quando você pressionar Ele liga Se você ligar direto no pino Que tá direto com terra Vai ficar aceso junto Beleza? Não sei se eu consegui me fazer entender aí Mas é isso Aí você vai ter aquele efeito de Pressionar os botões E os LEDs ficarem acendendo ali Quando você estiver jogando Belezinha? Valeu molecada É isso aí É o que a gente tem pra hoje Tutorial aí De como ligar os botões Camba LED Até tem ali do O meu ali Mas tá desligado Quer ver? Passar pra vocês aqui E aí doguinha? Aqui ó Esse aqui é o arcade Que eu tô utilizando Ele é um Camba Crystal Só que tá desligado Eu vou ligar aqui pra vocês Verem aqui ó Liguei lá Liga o PC Ligou não? Ligou Tem que esperar Esperar o PC ligar É mole? Mas vamos lá Vamos lá Tudo ao vivo aqui Vou mostrar pra vocês Como é que funciona Galera que tem dúvida aí Aqui ó Tá vendo? Vai fazer esse efeito aqui ó Esse efeito Quando você ligar daquela forma Aí tem o outro aqui Que pode poder ligar Se você ligar tudo junto Fica assim Se você ligar quando pressiona lá Fica assim Beleza? É isso molecada Valeu Espero ter ajudado todos vocês aí Tutorial pequeno Pra facilitar a vida dos senhores Tchau